Pará de Minas comemora seus 162 anos de emancipação, mas a nossa história é do tempo do imperador. Hoje somos destaque no agronegócio, no comércio, indústria, infraestrutura e água para muitos e muitos anos. A saúde por aqui é 10, mas o melhor mesmo somos nós, que vivemos, criamos nossas famílias e trabalhamos por aqui. Parabéns Pará de Minas! Parabéns Pará de Minas Também com o ICMS Cultural, pela qualidade dos trabalhos. Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional da Prefeitura de Pará de Minas. Boa noite Brasil! Boa noite Pará de Minas! Boa noite essa seleta plateia composta de nossos artistas, nossos cantores. E hoje uma data, um momento muito especial, onde vamos fazer uma homenagem especial a esses artistas de Pará de Minas, que participaram do nosso palco virtual durante este ano e vão receber também, vão ser os nossos, vão curtir realmente a nossa Secretaria de Cultura, numa homenagem especial a todos vocês. Os nossos artistas da cultura vão fazer o show para vocês hoje, tá bom? Antes da gente começar, eu gostaria de chamar o secretário executivo da Secretaria de Cultura, o Cleitson Felipe, para falar para a gente um pouquinho sobre o palco virtual, antes de começar tudo isso, hein? Cleitson, por favor. Cleitson é o nosso comandante aqui. Fique à vontade, meu amigo. Boa noite pessoal, boa noite a todos. Que alegria mais uma vez estar aqui, rodeado dos grandes nomes da música de Pará de Minas, das grandes estrelas da nossa cidade. Eu falo sempre que eu sou privilegiado de fazer parte desse projeto, né? Esse projeto que fez tanta diferença na vida de tantas pessoas, não só dos artistas da nossa cidade, mas da população de nossa cidade. Que aprendeu, sim, a dar valor ao que é da nossa terra. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a cada um de vocês pelas magníficas apresentações que passaram por esse nosso palco virtual. Mas eu estou aqui para apresentar para vocês alguns números, a grandiosidade que foi esse projeto. Que superou todas as nossas expectativas. Hoje o canal da Prefeitura de Pará de Minas está entre os maiores canais oficiais do Brasil. E muito disso se deve a vocês. Uma salva de palmas para vocês. Quando a gente fala de um canal de YouTube e de redes sociais de prefeitura, elas sempre são relegadas porque ninguém tem interesse. E através de uma ação muito bem feita durante esse ano, através, claro, do palco virtual e de todas as outras ações que a Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional tem feito, hoje o canal da Prefeitura de Pará de Minas é um dos principais instrumentos de divulgação institucional. A gente mostra o que Pará de Minas tem de melhor para a nossa população. É uma fonte de informação segura. E eu vou mostrar aqui alguns números retirados aqui agora, fresquinhos. Hoje batemos 41 mil visualizações no canal oficial da Prefeitura. Nós temos recomendações em 23 países. Nós temos audiência em 20 países. Audiência fixa. O nosso segundo país é Portugal. É o nosso vice-campeão de audiência em Portugal. Em terceiro lugar vem a Itália. Nós temos 130 mil impressões sobre o nosso canal. O que é uma impressão de canal? É quando o YouTube, o algoritmo do YouTube reconhece que aquilo que está sendo produzido no canal é de relevância. E ele passa a recomendar esse canal a quem não é inscrito. Então, mesmo que uma pessoa não busque o canal da Prefeitura de Pará de Minas, não busque o palco virtual, não busque nenhuma das informações, vocês que abrem o YouTube de vez em quando sabem que vem assim, ó, recomendado, talvez você goste. O YouTube já fez isso mais de 130 mil vezes, só esse ano. O material que está sendo produzido aqui está sendo utilizado por artistas na divulgação do seu próprio trabalho. Nós temos artistas de Pará de Minas que gravaram DVDs com o material que foi produzido aqui, com a nossa estrutura, né, Pisca? O grande Pisca que está aí. Maurício que está aí sempre nos dando todo o apoio. O pessoal da técnica lá em cima, muito obrigado pela iluminação. João, Fernando, Guilherme estão sempre aí com a gente. Toda a nossa equipe de retaguarda que fica aqui atrás. O Gê, nosso querido, que faz a mixagem de som, né? Que dá um trabalhão. E quem é músico sabe do que a gente está falando. É um trabalho árduo para coroar o bom trabalho que vocês fazem e que vocês merecem. O reconhecimento que cada artista dessa cidade merece. O que a gente quer é que essas luzes que brilham sobre vocês aqui brilhem lá fora. Todo dia e cada dia a mais. Parabéns para vocês. Boa noite a todos. Está aí, gente. O Gleison Filipe é um dos grandes incentivadores, né, e que deu todo o apoio junto com a nossa secretária de Cultura e Comunicação, a André Paulino, com o aval do Elias Diniz, que disse que assinou embaixo, né? Se não, essa ideia, eu assino embaixo, é uma ideia que eu quero ver crescer. E, de fato, cresceu, né, Elias? Então, gente, nesse primeiro momento, nós vamos conferir no palco virtual especial de hoje uma apresentação, né, do Samuel. E, logo após a apresentação dele, que vai ser uma apresentação de três músicas, mais ou menos, aí nós vamos fazer a entrega dos certificados. Depois de entregar os certificados, aí, sim, nós vamos dar sequência com os artistas da Secretaria de Cultura. Vocês vão ver diversos artistas que são da Secretaria de Cultura que vão se apresentar para vocês, artistas. Nós temos o grande prazer de receber essa seleta plateia para conferir essa apresentação de hoje. Então, com vocês, a banda Prata da Casa, a banda da cultura, começando com o Samuel, com a apresentação super especial. É com você, Samuel. Ainda não. Amém. 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 Me apaixonou, erra a distração e já era o momento de se engostar. Quando eu mergulhei nesse imenso azul, pai, dono do mar azul, de todo o azul do mar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do risco que me prendeu dentro do seu olhar. Daria pra pintar todo o azul do céu. Dava pra encher o universo e a vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar, escravo do teu amor. Livre para amar, quando eu mergulhei todo nesse olhar. Fui dono do mar azul, de todo o azul do mar. Foi assim como houver o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Fui dono do mar. Fui dono do mar. Foi quando eu mergulhei no azul do mar Foi assim Foi, 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 foi Muito bem senhoras e senhores, agradeço aqui aos músicos, né, uma bela apresentação de abertura E eu, depois as palavras do Gleidson, agora tem que até mudar o bordão, né, não é boa noite Brasil, mas não é boa noite mundo Gente, é muito bom saber que todos vocês estão aqui hoje, né, estão fazendo parte desta história A história do palco virtual é uma história criada realmente para valorizar o que a gente tem de melhor Nas artes, na música, na canção, né, e vocês são os protagonistas deste momento tão especial, tá Então, agora vamos dar aqui um pequeno intervalo desta apresentação especial do palco virtual Para em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas Iniciarmos neste momento a cerimônia de entrega dos certificados E também um agradecimento a vocês cantores que estão participando da segunda edição do nosso palco virtual Gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, o senhor prefeito Elias Diniz Vice-prefeito Paulo Francis Dail, presente com a gente, né, a secretária de Cultura André Paulino O nosso assessor executivo da Secretaria de Cultura, o Gleidson Felipe Também os representantes da Câmara Municipal, que se fazem presentes E a todos vocês, músicos, artistas, que nos dão o prazer de mais uma vez Estar aqui neste teatro municipal, desta vez aí como plateia, não é isso? Saudamos ainda a todos a produção interna do palco virtual, né, esses batalhadores Nossos colegas que fizeram e fazem o melhor para levar até você que está em casa O melhor da música e o melhor que temos aqui em Pará de Minas Que é essa nossa classe artística tão importante Bom, para dar abertura e falar sobre esse projeto que está encantando Pará de Minas A nossa secretária de Cultura e Comunicação Institucional, André Paulino Por favor, André Boa noite a todos O que dizer, né, depois de uma apresentação tão linda como essa, né Eu acho que é uma homenagem da secretaria, da equipe, né, do nosso time aqui, da Secretaria de Cultura A todos vocês que confiaram no nosso trabalho, que esteve aqui presente conosco, né Eu gostaria de cumprimentar o nosso prefeito Elis Diniz, né E agradecer a ele pelo esse apoio, né, esse acreditar no time da cultura E por apoiar tão bem a nossa cultura, Elis Por estar abrindo as portas, né, da Secretaria e da Prefeitura de Pará de Minas Para todos os nossos artistas Então, eu gostaria de te agradecer por isso Cumprimentar o nosso vice-prefeito, o Paulo Francis Dali, né Cumprimentar aqui os representantes da Câmara Municipal O Emerson, meu marido, que hoje se faz presente com a minha filha, né, Laís E o Emerson aqui representando o nosso deputado Diego Andrade Cumprimentar a todos vocês que se fazem presente aqui hoje Que estão aqui para brilhantar ainda mais a nossa noite E dizer que eu assumi a Secretaria de Cultura em janeiro E aí, quando eu cheguei aqui no primeiro dia Eu pensei, puxa, né, a gente chegou com todo o gasto Com toda a vontade de fazer, de promover, de estar juntos E aí a gente estava nesse período difícil Que todos já sabem, que estamos vivendo ainda da pandemia Mas eu pensei, não, não tem como A gente tem que dar movimento aqui nessa casa A gente tem que gerar oportunidade A gente tem que dar acesso, né E aí estive lá conversando com o Elias, o nosso prefeito Ele falou assim, Andréia, inventa A gente tem que se inovar, reinventar E vamos pensar aí numa possibilidade De dar oportunidade para o artista da terra Então nasceu o palco virtual E através do palco virtual Aqui nesse palco que todos vocês tiveram com a gente A gente se emocionou A gente sorriu A gente cantou E o quanto a gente aprendeu com isso tudo A gente assumiu lá na frente Pensando o que fazer Será que essa proposta vai dar certo Não vai dar certo E a gente assumiu algo novo Algo diferente E que fez toda a diferença Tenho certeza que tem feito muita diferença Mas com isso tudo A gente quer dizer que a Secretaria de Cultura Que é a Prefeitura de Pará de Minas Apoia sim um artista da terra A gente está aí com várias ideias Com vários projetos para o próximo ano E a gente espera muito Muito contar com a participação de todos A gente teve aí recentemente O Drive-in Cultural A gente ainda está com o palco virtual Já encerrando as apresentações Nós tivemos aqui 50 apresentações musicais E isso nos fez muito felizes Porque num momento difícil A gente aqui trabalhando E a gente poderia estar aqui Acompanhando um show de qualidade Acho que isso nos fez muito bem Então eu gostaria muito De agradecer a todos vocês Pela confiança no trabalho Parabenizar todo o time Secretaria de Cultura Porque esse time Esse pessoal aqui faz a diferença A gente coloca ali as propostas E eles aceitam Eles estão juntos E em nome do Maurício Que esteve aqui Que abrilhantou tão bem O palco virtual Esteve aqui todas as apresentações Eu me lembro que numa única semana Que o Maurício não pôde estar presente A gente não Então essa semana a gente não faz Porque eu acho que já ficou assim Já tinha ficado carimbada A presença do Maurício E ele fez muito bem Parabéns, viu, Maurício E gostaria de parabenizar Toda a equipe da TEC O João, o Fernando, o Guilherme O Xuxa, o Pisca Se eu deixar de citar o nome de alguém Por favor, me desculpe Mas eu acho que esse time Esse time veio para brilhantar ainda mais A cultura de Pará de Minas E eu espero muito de coração Poder contar com todos vocês Muito obrigada E uma coisa, gente André não deixou ninguém segurando parede aqui não Na cultura tem que trabalhar Tem que mostrar serviço E eu agradeço as palavras da André também Em nome de toda a equipe Porque se a gente tem Uma comandante Como a André Não tem como ficar ruim A gente realmente veste E vestimos a camisa palco virtual E com certeza O resultado é esse Sucesso dentro e fora do Brasil E a gente tem certeza Que todos vocês estão orgulhosos Artistas que estão aqui De participarem E de terem participado De um projeto tão bacana Um projeto que nasceu De uma prefeitura Primeira vez que eu vejo isso E que fez tanto sucesso E que faz tanto sucesso E para falar em nome dos artistas De Pará de Minas Dos artistas que estão recebendo Seus diplomas aqui hoje Eu convido a Isabel Conhecida como Bel Black Para falar um pouquinho Ela que abrilhantou muito também Esse palco virtual Com essa sua energia Com essa sua alegria E com essa forma de cantar Tão peculiar Que deixa a gente Tão de Deus Boa noite É um prazer Assim, sem tamanho Estar aqui Para poder falar Né Desse projeto Que nos acolheu E nos ajudou Tanto No momento Que a gente precisava Muito Muitos já tinham O que fazer Continuaram suas vidas E infelizmente Muitos de nós artistas Ficamos Mas Eis que Uma luz brilhou No fim do túnel E esse projeto Maravilhoso Veio E eu me sinto honrada De ser Paraminense De Participar De toda essa Essa coisa Tão linda Que foi Né Tantos artistas Que vieram Que apresentaram Fizeram Belíssimas Apresentações Eu tive a oportunidade De vir também Já estou com saudade Quero vir de novo E O nosso agradecimento Né A secretaria A casa de cultura Enfim A todos que participaram Desses projetos Todos Que movimentaram Né E trouxeram a gente Para cá Trouxeram Gente É É maravilhoso demais E eu só tenho que Que agradecer E desejar Que A partir de agora Né As coisas Não caminam E as coisas Comecem a voar Para a gente Poder voltar Com a vida normal E trazer sempre Muita música Gente Porque a vida Sem música É sem graça Né E a gente Pode levar isso Não só para Pará de Minas Estou muito satisfeita De saber Que a gente Levou para o mundo Inteiro É um prazer Ter o nosso trabalho Sendo divulgado Pelo mundo O nosso Muito obrigado De coração E que se repita Muitas vezes Obrigada Parabéns E o Bel Sucesso Gente E A André Diz aí Mais de 50 Apresentações Não é isso? E o importante É saber Que dessas Mais de 50 Apresentações Muitos dos artistas Foram formados Pela Secretaria de Cultura Através da Escola Geraldinho do Cavaquinho Não é isso? Inclusive Os artistas Que vão se apresentar Aqui hoje Daqui a pouco também Tem essa formação E eu gostaria agora De chamar o nosso Vice-prefeito Paulo Francis Dine Ele também participou No palco virtual Cantando Falta o senhor Viu o senhor prefeito? Paulo Parabéns pela sua apresentação Fica à vontade Boa noite a todos E a todos É uma alegria Estar aqui Nessa noite Na pessoa Da diva Primeira dama Nossa Cumprimentar Todas as mulheres Que artistas Aqui nessa noite A André Nossa secretária Toda a equipe Envolvida aqui Desde a sonoplastia Até a parte de palco De mixagem de som Que Deus abençoe a todos Emerson Que está aqui Na pessoa do deputado Diego Andrade Nos parceiros Que abraça A causa Desde cultura Esporte Saúde Tem apoiado O Anderson Meu irmão ali Né Nome dele Todos os artistas Aqui representados Que Foi um momento Diferente E Meu companheiro Meu amigo Elias Diniz Serginho Mas Elias Diniz Que abraçou E Me escolheu Para estar na caminhada Junto com ele E onde tem sido Um professor Para mim Desde o tempo De colégio Temos aprendido muito E tem andado Com muito carinho E humildade Do lado dele Espero que eu possa Um dia honrá-lo Na caminhada E no ensinamento Que tem passado Mas está aqui Quem é artista Quem gosta da música Eu falo O som é de Deus A música é divina Ela nos representa Em um domínio de alegria E de tristeza Não é isso? Ela consegue Impactar pessoas Em todos os lugares Do mundo Do mundo Nessa ingressa Então o que acontece? Quando está aqui pessoal E tem uma luz aqui E Deus deu um talento Para cada um Dos que estão aqui hoje Que nos emociona Quando canta Quando fala de poesia Quando apresenta o teatro É fantástico Nos transforma Transforma vidas Leva-se em saúde Cura Nos motiva Sabe? Então quem esteve Que motiva a oportunidade Estar aqui Até vendo os erros No desafinar No se emocionar E tanta banda boa Tanto músico bom É fantástico Só quem sente Esse momento aqui Fala Poxa É legal demais Então eu agradeço A Deus a oportunidade Sabe? Estar aqui hoje De fazer parte Deste momento Em Pará de Minas Falo Palco virtual Para o mundo Da prefeitura Para o mundo Então parabéns A toda a equipe envolvida aqui Que se dedica E se envolve Com amor E parabéns A todos os artistas Paraminenses Sabe? A luta Que todos vivenciaram Esse momento triste Esse palco aqui Teve um momento De levar alegria Aos lares E também A alegria De quem faz De quem participa Não é verdade? Então fica aqui O nosso desejo De saúde Para cada família Aqui representada Nessa noite Muito obrigado a todos Deus abençoe Grandemente A caminhada de vocês Amém? Muito obrigado Parabéns viu Paulo Grande artista De Pará de Minas Também Bom E agora gostaria De chamar Ele O comandante geral Aqui do palco virtual E ao nosso prefeito Elias Diniz Para dar uma palavra Para vocês E falar sobre Esse palco virtual Que caiu tão bem Na graça Do povo de Pará de Minas E de fora De Pará de Minas Também É uma aposta Do Elias Diniz Que com certeza Mais uma aposta Acertada Tá bom? Então com vocês Prefeito Elias Diniz Vou pedir licença Minha máscara Eu deixei ali Estamos distanciados E hoje Para mim Está sendo um dia De alegria Conclusão De mais uma etapa Apesar que nós Queremos Que continue E o palco virtual Veio justamente Para isso Trazer mais alegria Para as pessoas Diante de um cenário Tão difícil Um cenário Que tivemos que Trabalhar E superar E tantos Que também Passaram dificuldade Pois os artistas Foram os mais prejudicados Seriam os primeiros E os últimos A voltar A apresentação Em suas casas Em diversos palcos Mas nós temos Que ser criativos E esse desafio Foi dado Para a Casa de Cultura Para a nossa equipe E a gente Fica feliz Missão dada Missão cumprida Então Parabéns Andréa Em seu nome Eu quero agradecer Toda a nossa equipe Como se diz Desde a técnica Até mesmo Os nossos colaboradores Direto Indireto Então Xuxa Sempre aí Como se diz Coordenando Direcionando E a gente Fica assim Feliz Porque também Tem o talento De quem está Atrás do palco E vocês sabem Quanto é difícil Ajustar os bastidores Mas a gente vê Que tudo foi feito Com carinho Esse carinho Com os nossos artistas E o carinho Com o público De casa Pois o público De casa Também Sentiu Essa energia Positiva De vocês Que pôde levar Para todos os lares Uma mensagem De esperança Essa é a nossa proposta Né Paulo Com isso Eu quero aqui Agradecer Em nome do Paulo Todos os nossos colaboradores Mas a noite especial É para vocês Pois nós queremos Que no dia de hoje Completando aí 50 apresentações Os nossos talentos Da casa Estão apresentando Para vocês E aqui vocês Puderam ter Um pouquinho Do que é Realmente trabalho Em equipe Cada um Que foi escolhido Para fazer parte Da nossa equipe Tem um talento especial E esse talento especial De vez em quando A gente provoca Esse colaborador Para que esteja No palco Para que esteja Conosco Em qualquer lugar Então É muito simples As coisas A gente vira E Ahai Oi Vem cá você Esse palco É transformador É lindo É maravilhoso É com você Lombardi Quando você Incorpora o personagem Você transforma tudo Você leva alegria Bel E essa alegria É o que a gente quer Transformar Um palco virtual E é o palco virtual Que encantou Toda a nossa população E também levou Esse talento Para o mundo Um abraço A todos vocês Uma franca Assim não dá Assim não pode ser Assim não dá Seu Elias Está transformando demais Eu vou falar Para vocês Assim eu não vou aguentar Muito bem gente A cultura em Pará de Minas Ela está dando aí Um verdadeiro show Vamos conferir No vídeo O que a cultura Está significando Para a nossa Pará de Minas E para vocês Artistas também Vamos conferir Em Pará de Minas A cultura é vibrante Aqui o artista Tem valor Neste período Trabalhamos ainda mais Para proporcionar a você Momentos de descontração Com os nossos projetos O palco virtual É aclamação Dos nossos artistas Projeto Quinta no Museu Festival de Cenas Curtas Oficinas Workshops Teatro Dança Festivais de Música Exposições Fomos premiados também Com o ICMS Cultural Pela qualidade dos trabalhos Secretaria de Cultura E Comunicação Institucional Nem que seja um palco virtual Todos que quiseram participar Do projeto Receberam um cachê Pela apresentação E a experiência Foi excelente Tanto para os artistas Quanto para a cultura E para o público Ao todo serão 50 apresentações Gravadas de uma hora Que estão E estarão disponíveis No canal do Youtube Da Prefeitura As gravações Vão até novembro Mas todo o material Continuará disponível No Youtube A cerimônia De entrega Dos certificados Está acontecendo Em meio ao show Da banda formada Pelos artistas Da Secretaria De Cultura Boa noite galera Boa noite Boa noite Boa noite Aê Melhorou Ih, está muito fraco Seguinte Primeiro Eu vou pedir desculpa A vocês Aos músicos Aqui Porque isso aqui É uma brincadeira Sem ensaio Sem nada Sem Tá bom Mas a gente está fazendo Tudo de improviso Aqui Mas é de coração E cantem com a gente Viu show Não é só da banda Da cultura não Cultura somos todos nós Todos vocês São cultura também Então todos Tem que cantar Junto com a gente A gente quer ouvir Todo mundo aí É isso aí É a nossa banda Primeiro encontro, né? Põe som no violão Pra mim Quando a noite As long as you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me In the sky In the sky That we'll look upon She grumbled and fall Oil and mouth She grumbled To the sea I won't cry I won't cry I won't cry Oh, I won't cry Just as long Stand by me Stand by me So darling Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Oh, stand Stand by me Oh, stand Stand by me 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 Amém. 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 Já que estamos de Beatles. Amém. Amém. And then while I'm awake, I'll write home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing, the lips I am easing And hope that my dreams will go true And then while I'm awake, I'll write home every day And I'll send all my loving to you All my loving, I'll send to you All my loving, loving, I'll be true Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And then while I'm awake, I'll write home every day And I'll send all my loving to you All my loving, I'll send to you All my loving, darling, I'll be true All my loving, all my loving All my loving, I'll send to you When I find myself in time of trouble Muddy Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be And I'm my heart of darkness She's standing right in front of me Speaking words of wisdom, let it be 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 Oh, let it be Oh, let it be Let it be Let it be Oh, let it be Whisper words of wisdom Let it be Quando a dor e a dor da vida A gente mora no mundo agrair Vai ter uma resposta, deixa eu ver Para a vida que pode ser partida Há ainda uma chance que você vê Vai ter uma resposta, deixa eu ver Oh, let it be, let it be, let it be Let it be, let it be Tire will be an answer, let it be Oh, let it be, let it be, let it be Oh, let it be, tire will be an answer, let it be Música Música Let it be, let it be, let it be, let it be There will be an answer, let it be Oh, let it be, let it be, let it be, let it be There will be when they'll say, let it be Here we go 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 Chove, meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros só Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Minha mente viraria Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove 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 Senhor prefeito Senhor prefeito Paulo Vem cantar uma música aqui agora Seus dois Não quero nem saber o que vocês vão cantar Se vira Gente, sacanagem Depois disso aqui Eu vou te contar Ele é estagiário Eu sou auxiliar de estagiário Você está me entendendo? Vem cá Eu vou fazer a décima terceira voz Mãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja Alguém pode querer me assassinar Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrei de figurado De uma cruzinha Eu não sou besta pra tirar Onda geral Sou vacinado Sou covói Calvão fora da lei Virando o que diz Só existe Nojimir E quem quiser que fique aqui Vem cá de história com vocês Eu não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais E de sozinho eu sou capaz Estou querendo ir de encontro ao almoçar Eu não quero roubar nada Deixando vir a pátria amada Todo mundo sobe a minha cruz Minha cruz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Correndo e pendurado de uma cruz Eu não sou besta pra tirar Onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado e sou cowboy Cowboy fora da lei Cowboy fora da lei Durante o que diz Só existe Nojimir E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Tão passando encerrada C products Estava indo tão bem Pois é, missão dada, missão cumprida Eu sou auxiliar de estagiário hoje Continuo com o talento de vocês, parabéns, viu gente? Esse é um presente para vocês, artistas Um abraço Obrigado Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz do túnel, dos desesperados Há um cais de porto, pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna, dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, de uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas, que já fazem parte Do que sou agora, mas ainda sei me virar Eu tô na lanterna, dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna, dos afogados Eu tô na lanterna, dos afogados Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora Mas ainda sei me virar, eu tô na lanterna dos safogados Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô te esperando, eu tô te esperando Eu tô te esperando, ninguém te ouve Eu tô te esperando, eu tô te esperando, eu tô te esperando Eu tô te esperando, eu tô te esperando, eu tô te esperando Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama lê, todo dia te vê passar Tudo se meira ao teu lado Com o arco da promessa Do azul pintado pra durar A abelha fazendo mal Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor de sentir seu calor E ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor É sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor, meu amor Amassa que faz o pão Daí a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta os horizontes Do tempo aguarda os horizontes O tempo aguardado de viver No invés de conhecer No verão sair pra pescar No voltar de conhecer Primavera poder gostar No vestido me deter Pra na chuva dançar E andar junto Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo No voltar de conhecer Se inscreva no canal. Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No ontem te conhecer Primavera poder passar No destino me meter Pra na chuva pensar E andar do mundo O destino que se cumpriu E sentir seu valor e seu dor O amor é sagrado É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo, sem ensaio, sem nada. E a Lu já até colocou o nome nessa banda. Como é que chama? Banda Primeiro Encontro. Imagina se fosse o segundo, terceiro ou quarto, hein? O que seria? Gente, parabéns pra vocês Todos artistas, lógico, né? De primeiríssima grandeza E a gente agradece por abrilhantar Esse palco virtual especial, tá? Muito obrigado a todos vocês Por essa participação Obrigado aos artistas que participaram aqui hoje E nós vamos fazer a saideira Já tá pensando na saideira aí, né? E até o Elias cantou hoje Rapaz, junto com o Paulo Já pode pegar o seu certificado, viu Elias? Já tá, mandar fazer ali Gente, muito obrigado a vocês Vocês que estão em casa O palco virtual Uma iniciativa da Secretaria De Cultura e Comunicação Institucional E, lógico, o primeiro encontro Fazendo sua despedida Com a saideira A gente queria agradecer O senhor Gerardo me deu essa missão A gente quer agradecer a Andréia Nossa querida Secretária de Cultura Por ter nos colocado nessa enrascada Mas as enrascadas que a gente gosta Enrascada boa É Ao nosso prefeito Querido Elias, né? Que já, como já citou Já pode pegar o certificado Deixa eu só perguntar uma coisa aqui A Diva tá aí? Ali Tem a Diva também Ô Diva, você que ensinou? Porque ele cantou bem afinadinho Fiquei surpresa Com a qualidade vocal A Diva eu sei que já canta Já vi cantar Ao nosso O Paulo, né? O nosso vice-prefeito E a vocês Como a gente disse no início Não é só nós que somos banda da cultura Mas todos vocês que subiram nesse palco Contribuíram um pouquinho Pra esse projeto, assim É, ímpar, né? Que é o palco virtual Então pra essa última música Acho que é a única música Que todo mundo sabe qual que é Que a gente decidiu antes A gente queria todos vocês de pé Do lugar de vocês mesmo Pra cantar com a gente Pode ser? E a gente quer ouvir, hein? Vamos lá? Muito bom Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, meu cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, meu cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, 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 eu já escuto os teus sinais Queria agradecer o Bicho Lu, Samuel, Alu, Elinho, Fernando Valeu gente E o G Valeu Marcão Valeu G Parade Minas comemora seus 162 anos de emancipação Mas a nossa história é do tempo do imperador Hoje somos destaque no agronegócio, no comércio, indústria, infraestrutura e água para muitos e muitos anos A saúde por aqui é 10 Mas o melhor mesmo somos nós Que vivemos, criamos nossas famílias e trabalhamos por aqui Parabéns Parade Minas Parabéns Parade Minas